Quando o coração esfora todo um amor Ninguém interfere em mim Que seja desamor O amor brota em cada coração O amor brota em cada coração Silenciosamente vai entrar Cada sentimento contente Liga-se abraçar no amor O amor brota em cada coração É nascida, é nascida de quem já amou É nascida, é nascida, é nascida de quem já amou Farofino, desejo de menino Curtir uma vida sem pensar no amanhã E muitos tem inveja, e o outro tem a muitos frios Eles dão um arrepio, felicidade de um Estrela de outros, é nascida de um Estrela para muitos Estrela para muitos frios